São Paulo Deus é tão grande Ele pode cessar O teu sofrer Ele conhece você Intimamente Sabe o que você Pensa e o que Vais fazer Ele é o amigo Mais certo nas horas Incertas Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre Presente quando estás Sozinho Ele é a vida, é verdade É o caminho Ele é a realidade Dos teus lindos sonhos Ele é o Deus Que te livra Da imensa solidão Ele é uma fonte Jorrando neste teu deserto Ele é o amor Que preenche Todo teu coração Ele é o amigo Mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Quando estás sozinho Ele é o caminho Ele é a vida, é verdade Oito horas da manhã E às dezoito horas e trinta minutos Glórias a Deus Nosso pastor presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira Nosso diretor de comunicação Pastor Paulo Roberto dos Santos E à frente deste trabalho Nosso querido Irmão Paulo Tadeu Irmão Paulo Tadeu Junto Irmão Ronaldo Restelli Também que está À frente deste trabalho Foram para o jejum Dos senhores Estão lá orando E jejuando Por este trabalho Que coisa mais linda E hoje nós temos aí Um tema muito importante Muito, muito, muito Importante mesmo E para isso Nós trouxemos aqui O nosso querido irmão Encarregado de congregação Abençoado Quase se formando em psicologia Eu digo já que é psicólogo Porque está se formando Nosso querido irmão Jonathan Saraiva Paz o senhor irmão Jonathan Paz o senhor irmã Tainé Paz o senhor A todos os irmãos Que estão participando aqui Desta live Deste programa E que estão aí Logados via YouTube Temos que Deus Vai falar conosco aqui Nesta noite E qual é o tema? Você Já se perdoou? Que tema forte, né? Amém Benção O senhor sabe Que quando eu lancei O banner Quando a gente lançou Ali o banner Meu Deus do céu Muita gente Já tivemos alguns retornos O pessoal dizendo Nossa Eu preciso assistir Eu preciso me curar Eu preciso me perdoar Então a gente já teve Bastante retorno Então se você Achou interessante Esse tema Nós vamos te dar aí Um minutinho Vamos ouvir um pedacinho De um louvor Um minutinho Para que você possa Compartilhar este link Com todos os teus contatos Você que já é Videologado Do assíduo Certamente já tem Uma lista de transmissão Então tu manda aí Na tua lista de transmissão Envia na tua lista de transmissão Nos seus grupos de WhatsApp Lá no teu Signal Telegram Envia para todos aí Não esquece de colocar Nos status também Vamos ouvir Irmão Volkir Um pedacinho De um louvor E nós já voltamos E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apacada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor Porque devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reúnimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que outrora apacada Agora brilha E cada dia brilha mais E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor Que é devido Estou Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida Glórias a Jesus, voltamos então E você que quer fazer alguma pergunta, será que dá pra botar no chat, irmão Jonathan? Claro, com certeza Ele vai se formar agora sexta-feira, né? Todos estamos convidados, tô brincando, para um grande churrasco pago pelo irmão Jonathan Brincadeira Cada um paga o seu, no mínimo Puxa vida, né? Achei que, né? Aleluia Brincadeiras Vamos lá então ao nosso assunto, ao nosso tema, né, irmão Jonathan? E você já vai deixando aí sua pergunta aí no chat, que nós queremos responder Amém O irmão Jonathan quer responder Queremos Bom, irmão Jonathan, o que é perdão? O que é que uma pessoa tem que se perdoar? Como é isso? Bom, a gente pode definir, né? A questão do perdão de diversas formas, assim Mas há um conceito que ele é universal, ele é um padrão Que é a pessoa se ausentar de uma culpa, né? Então, dentro do conceito que é secular, que é natural Claro que dentro do nosso princípio espiritual, né? E bibliocêntrico, nós podemos dizer que o perdão também está relacionado à remissão de pecados Mas, no sentido mais amplo, universal, né? Padronizado, assim, e secularizado É a ausência de culpa, né? Tanto relacionado a outros Quanto a nós mesmos, né? Então, como o nosso tema aqui Um tema que é muito pertinente, né? Que foi algo aí que Deus colocou no seu coração, né? Irmã Tainê E é um tema de extrema complexidade Mas que, certamente, hoje aqui nós vamos poder Pontuar alguns aspectos que Certamente são norteadores Para que a gente possa compreender, né? Esse paradigma De se auto-perdoar E também para que nós possamos identificar A forma que nós devemos conduzir A nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes Visando esse auto-perdão Então, o perdão tem esse sentido amplo, né? Mas existem várias especificidades aí Quando nós vamos nos aprofundar nesse assunto Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do auto-perdão Quando nós nos perdoamos E aqui no decorrer, hoje, do nosso programa Nós vamos falar Algumas questões que envolvem, né? Esse ato de se amar E por que eu digo esse ato de se amar? Porque uma pessoa, para ela se perdoar Ela precisa ter amor próprio E isso é fundamentado, inclusive, na Bíblia Pelo próprio Jesus Porque Jesus, ele nos ensina Na verdade, não é só um ensinamento Mas é um mandamento Amar ao nosso próximo Como a quem? A si mesmo Como a nós mesmos Então, veja que o próprio Jesus está mostrando Que só nós conseguiremos amar a outros Quando nós Amamos primeiro a nós Mas é difícil, né, irmão Jonathan? Quando a pessoa, por exemplo Quem veio do... Quem perdeu família, por exemplo Porque usava drogas Sim Quem, por exemplo, perdeu um filho Nas drogas Aí fica pensando assim Nossa, mas fui eu que criei ele errado Sim Fui eu que não criei como deveria É muito difícil Sim, com certeza É, e aí é que entra essa questão Que envolve o amor próprio E nós sabermos que Para a gente perdoar A gente precisa amar A pessoa a quem nós estamos perdoando E quando nós perdoamos Nós perdoamos em alguns casos Por amor a quem? Por amor a Deus Né, então nós sabemos perdoar o outro Né, por amor a Deus Por amor ao próximo E nós temos que saber Nos auto-perdoarmos Pelo amor que nós sentimos por nós mesmos Que é um mandamento de Jesus, né? Que é uma ordem do próprio Senhor Então, para que nós possamos Né, pode falar, claro Pensa bem A pessoa, ela consegue perdoar o próximo Porque a Bíblia manda tu perdoar o próximo, né? Sim Aí tu vai lá e tu perdoa Mas eu estava lendo E também através de Da própria vida da gente, né? E de testemunhas que a gente ouve É muito mais fácil tu perdoar uma outra pessoa Do que tu te perdoar Sim, exatamente É muito mais difícil se perdoar Esse é um ponto muito importante Porque a gente Eu conversei com uma mãe Quando eu lancei E ela disse assim Tá, e nem eu não consigo me perdoar Porque o meu filho disse Que eu deveria ter feito isso e isso E porque eu não fiz Hoje ele está assim Ela perdoou tudo o que o filho fez Mas ela não consegue se perdoar Porque o filho coloca a culpa nela Sim, exatamente É, e o que acontece? Existem Existem Dois lados dessa moeda Vamos Falar primeiro a respeito De nós mesmos, né? Quando nós precisamos Executar esse perdão Tomar a decisão de se perdoar Teoricamente É muito simples eu dizer Não, eu me perdoo Ou eu vou me perdoar Porém O que que acontece? Surgem os dilemas Particulares Surgem os dilemas Inconscientes Surgem Os problemas Que são Conscientes Os pensamentos, né? E é Até clichê Nós falarmos isso Mas Nós Costumeiramente Ouvimos dizer Que a nossa batalha A batalha espiritual Ela ocorre onde? Ela ocorre na mente Na zona Dos pensamentos É na dimensão Da psique Da alma Então Quando eu vou Tomar a decisão De me perdoar Por algo que Eu fiz E inclusive Por causa De fatores externos Muitas vezes De agentes externos Que é o que a irmã Comentou agora Perdoar por coisas Que eu de fato Não tinha culpa Sobre aquilo Nós falamos aqui Na última vez Que eu vim aqui No programa Do Ombro Amigo Nós falamos sobre A codependência Que é quando O familiar Ele sofre As mesmas dificuldades Do dependente químico Sem nunca ter usado droga Então às vezes Eles acabam Sofrendo Dentro desse Contexto familiar Dentro desse contexto Da drogadição Então a gente precisa Ao se perdoar E esse tema É muito amplo A gente não vai restringir Aqui somente A questão Da dependência química Mas Em sentido mais amplo Também Mais prático Na vida Daqueles Que servem A Deus Então a gente Precisa fazer Uma introspecção Nós precisamos Viajar Para dentro De nós mesmos Porque Os impedimentos Que surgem Na dificuldade Que nós temos De nos perdoar Eles estão Dentro de nós Então Há muitas pessoas Que o seu ego Por exemplo O seu ego Ele é muito Dominante Domina tanto O que é o ego? O ego é o seu eu E aí o ego Da pessoa Não permite Que ela venha Se perdoar Porque ela fica Arrumando Infelizmente E aí a gente vai ver Que as pessoas Elas se autodisciplinam Há um autocastigo Elas ficam Se autocastigando E não conseguem Se perdoar E isso ocorre Então respondendo A essa observação Que a irmã fez De uma mãe Por exemplo Que tem um filho Nas drogas E que ela se sente Culpada por isso Bom É preciso analisar Os fatos É preciso fazer Uma organização E eu quero pontuar Isso mais para o final Da programação Quem está aí Assistindo Permaneça ao vivo E conosco No final A gente quer Mostrar Algumas características De uma pessoa Que ela não Se perdoou E Alguns pontos Que ela precisa Então Executar Para que ela possa Alcançar esse auto perdão Posso dar uma sugestão? Claro Quem sabe Tu passa no início Os pontos As características da pessoa E no final O que ela precisa fazer Pode ser Porque daí você já vai Se identificar Com isso Exatamente E se você conhece Alguém que tem esses pontos Manda o link para essa pessoa Perfeito Importante O que vocês acham? Eu acho que é importante Não, interessante Porque por exemplo O que uma pessoa Que ela almeja Ela almeja Viver essa paz Ela se despire Dessa angústia Dessa dificuldade Que ela tem De Vamos dizer assim A dificuldade que ela tem De manter A sua vida estabilizada Sua vida emocional Estabilizada Ela precisa Um primeiro aspecto Ela precisa reconhecer Ela precisa reconhecer A sua falha E aí é que entra Duas formas De nós interpretarmos A necessidade De se auto-perdoar Vamos pegar Pessoa X Pessoa X Ela precisa Se auto-perdoar Mas ela Não tem consciência Do seu erro Ela não tem consciência Da sua falha Ela precisa Se eximir Da culpa Mas ela Ela não reconhece Ela não identifica A necessidade De ser perdoada E veja que Isso é tão profundo Que a pessoa Ela pode não ter A consciência De que ela precisa Ser perdoada Mas ela sentir Os prejuízos De não se perdoar É profundo isso Que coisa Olha só Que tremendo isso É Então E existe A pessoa Y Que é aquela Que ela Ela sabe Que ela errou Ela sente a culpa Mas ela não consegue Ela luta Contra O erro Que ela cometeu Ela se castiga Ela se autodisciplina Mas ela não consegue Porque os fatores Que a cercam Os fatores ambientais Os fatores Os fatores Emocionais Impedem Essa pessoa De executar De fato O perdão E tanto uma Quanto a outra A outra A outra Quanto a outra Elas ficam Com a vida presa Sim Porque elas não conseguem Prosseguir Com certeza Não conseguem Não tem como Porque ela está Fechada Ela até tenta E sabe que deu Sem um projeto Na vida dela E que ela precisa Fazer algo Mas ela não consegue Porque ela Ela entra nessa questão Da pessoa Y Ela não consegue Se perdoar Porque ela precisa Ela tem consciência Do erro E a forma De se penalizar É Sem conseguir Se perdoar É dessa forma Não seguindo A vida está trancada E ela não consegue Prosseguir Exatamente Mas por que Que isso acontece Irmã Tainé Porque a pessoa Ela fica Mergulhando Na culpa Irmã entende Isso Nossos Queridos ouvintes Que quiserem interagir Conosco E deixar Alguma observação Alguma Vivência Alguma experiência Tanto sua Quanto de outros Nesse sentido Mas o que a pessoa faz Ela mergulha Na sua culpa Ela fica Retroalimentando O erro Do passado Ela fica Revivendo Aquilo que Deus Inclusive Já perdoou Está lá no mar Do esquecimento A pessoa está lá pescando E ela mesmo está pescando Exatamente Então assim Deus já perdoou E aí entra Um questionamento Muito importante Nós fazemos Que é Uma Um confronto A esse tema Da nossa live De hoje É um confronto Positivo Construtivo A pergunta é Você já se perdoou E uma segunda pergunta Você Já deixou Deus te perdoar Que é uma pergunta Que nós precisamos fazer Junto com essa Importante Porque o perdão Porque o perdão de Deus Ele nos Descarrega Das nossas culpas A Bíblia nos ensina Que aquele que está em Cristo Nova criatura é E as coisas velhas Já se passaram Nesse ponto Outro dia Aconteceu Nós até comentamos Em uma live aqui Chegou um jovem Ali Aqui na Garibaldi Onde nós fazemos O nosso atendimento E esse jovem Ele disse que Para ele Não tinha mais jeito Aí eu olhei para ele Foi Deus Olhei para ele Ele disse Tá, mas só um pouquinho Os teus pecados São melhores do que O sangue de Jesus São mais fortes Do que o sangue de Jesus Que Os teus pecados São tão bons Tão, né Que Jesus não pode Perdoar Só um pouquinho, né Para com essa soberba Exatamente Entra lá e assiste o curso Isso é irreverência Irreverência Diante de Deus Porque assim Tu perdoar o próximo Não é fácil Não é fácil É difícil Mas tu te perdoar Por exemplo Tu vê a tua família Destruída Porque tu era um alcoólatra E aí tu perdeu Toda a tua família E não tem volta Como é que Entende? Sim É difícil É muito difícil Porém Porém Pode falar? Não, pode continuar Então o que que eu vejo Assim, ó Se eu continuar Retroalimentando A minha culpa E revivendo Os meus erros Eu nunca vou Aceitar Que Deus me perdoou E que eu preciso Aliviar Essa tensão Que está Sobre os meus ombros Que é de me perdoar Imagina Eu, tá Comecei a usar droga Com 14 anos de idade Usei droga Até meus 18 Em 4 anos Eu estava mergulhado No uso da droga Eu estava mergulhado Na criminalidade Enfim Tinha uma Uma adolescência Delituosa Eu assaltava Pessoas na rua Violentava Pessoas na rua Eu Andava armado Pagou pelos crimes Deixa isso bem claro Sim Não, obviamente Só deixando isso bem claro Não, obviamente Mas isso foi É isso que eu estou dizendo Isso foi o meu passado Não é o que eu sou hoje Foi o que eu vivi no meu passado Quando eu descobri Que o João João Até era ex-dependente Eu não acredito Não tem como É, porque Justamente Deus transformou Deus não transformou Só A minha aparência externa A minha imagem A minha identidade Deus transformou A minha vida O meu passado Ficou no passado Se eu fosse calcular Todo o sofrimento Que eu gerei Para os meus familiares Para a minha mãe Para a minha avó Para a minha bisavó Para os meus parentes Para o meu pai Todo o sofrimento Que eu gerei Para eles Bom, se eu ficar Remoendo isso Todas as pessoas Que eu machuquei Os erros que eu cometi Imagina Paulo Quando se converteu É, imagina Paulo Se ficasse remoendo Todo o mal Que ele fez Para os cristãos Que ele perseguiu Que ele, enfim Fez sofrer Então, são questões Que a gente precisa Olhar para isso E parar De ficar ali Dando poder Para Satanás Porque isso é Dar poder Para Satanás É dar poder Para aquilo que nós Um dia fomos O que um dia nós fizemos E claro, nós vamos chegar Nesse ponto Assim, mais específico Quando ocorre Dentro da família Algo em que as pessoas Elas Condicionam Aquele erro A si E quando na verdade Não foi Não foram elas Então, isso é importante De nós pontuarmos Porque existe Uma questão também Que é muito importante De nós Identificarmos De nós conceituarmos Existe algo Chamado remorso E existe algo Chamado culpa O que é o remorso? Remorso É a dor É a tristeza Que nós sentimos Por cometer um erro Tipo Judas e Pedro Vamos chegar lá Deixa eu só concluir Aqui o pensamento Para eu entender O remorso É quando eu sinto A tristeza Enquanto eu vou falando Eu vou tentando Adequar essa questão Que a irmã apontou A pessoa sente tristeza Ela sente angústia Por causa daquele Erro cometido Sim E esse sentimento Ele Produz Arrependimento Então O remorso Ele é Um sentimento Que ele é Autêntico Ele é Genuíno Porque ele gera Uma decisão Positiva Ele te faz Dar uma volta De 180 graus Bom, eu errei Perfeito Estou triste com isso O que eu fiz Foi errado Eu não deveria Ter feito isso Foi um equívoco Mas eu estou arrependido Eu não quero voltar A fazer O arrependimento A gente precisa também Destacar que o arrependimento É eu reconhecer Que eu errei E nunca mais voltar A fazer aquilo Então O remorso Ele te conduz O arrependimento E que te faz Se perdoar E perdoar A outros Já a culpa Não O que a culpa Ela é É ressentimento Tu fica ressentindo O teu erro Então Tu fica ali Nossa Eu errei Olha o que eu fiz Meu Deus Eu não mereço Ser perdoado Olha todo o mal Que eu causei Olha toda a dificuldade Que eu transformei A minha vida Olha a forma Com que eu Decidi As atitudes Que eu tomei Isso é ficar ressentindo É ficar se culpabilizando Por uma coisa Que perfeito Tu errou Mas nós temos O perdão À nossa disposição E o perdão Ele é pra outros Mas ele É principalmente Pra nós Então eu não posso Ficar Me culpando Eu posso ter o remorso E é bom sentir remorso Porque ele te leva A te arrepender Agora quando a gente Se culpa A gente fica Ressentindo aquilo Né E aí a gente Não consegue Abrir a porta Pro arrependimento Fica te martirizando Te culpando Te autodisciplinando Por aquilo que tu cometeu Aí entra Pedro e Judas Porque eu li Que Pedro Eu li Que dependendo A pessoa pode Se ela não consegue Se perdoar Pode levar até mesmo Ao suicídio Até mesmo Ao suicídio Sim E aí entra o Pedro E o Judas Sim Exatamente Porque Pedro Se arrependeu Ele foi lá Negou Jesus Três vezes Ele negou Jesus Três vezes Imagina E ele chorou Amargamente E Judas Judas foi lá E se enforcou Sim Exatamente Porque ele também Ele também enxergou O que ele fez E ele foi lá E se enforcou Exatamente Então nós temos Sempre duas escolhas Ou tu fica Com remorso Ou a culpa Mas pros dois Tem solução Né Com certeza Mas a solução Não é a morte A solução É Jesus Veja que Nós então Aí Correlacionando Com o conteúdo Extraordinário Do nosso Livro de estudos Da escola bíblica O plano De Deus Para cada ser humano Havia um plano De perdão Para Judas Havia Assim como havia Um plano de perdão Para Pedro E Pedro Ele errou Ele por um momento Ele andou No plano alternativo De Deus Quando ele estava Negando Jesus Mas depois Ele reconheceu E voltou Para o plano ideal Aleluia Porque ele Sentiu remorso Ele viu Que estava errado Ele viu Que precisava De arrependimento E quando ele Teve oportunidade Ele se humilhou Dizendo para Jesus Senhor Tu sabes Que eu te amo Já Judas não Judas andou Pelo plano alternativo Se culpando Se auto Comiserando Pelo que ele Havia praticado Bom Claro que Deus Na sua onisciência Já havia previsto Lá Nos profetas Do antigo testamento Que Judas Estava previsto Para a perdição Por quê? Porque Deus Na sua onisciência Sabia que Judas Ia entrar No plano alternativo No caminho alternativo E ele ia se culpar Não dando espaço Para o arrependimento Então Judas Não estava Predestinado Ao suicídio Mas ele Por ter entrado No caminho alternativo E se culpado Por tudo Que ele fez Porque se ele Tivesse sentido Remorso Tristeza Porque ele fez Tivesse chegado Para Jesus Mestre Me perdoe O rei Por mais que ele fosse Por mais que ele fosse Desonesto Por mais que ele fosse Ladrão Estava mexendo Na bolsa do dinheiro Jesus estava ali Para perdoar ele Mas ele não se auto-perdoou E ele não deu espaço Para o perdão de Deus também Que coisa tremenda Que coisa tremenda Irmão Jonathan Olha só A gente tem Bastante Estamos com bastante Bastante participações Estou vendo aqui Aqui Tu está acompanhando aí Olha só A irmã Tatiana Que é lá da área Berceba Ponta Grossa Ela diz assim Esse tema É muito comum Na vida das pessoas Se condenam Por algo que aconteceu Cadê Deixa eu ver aqui O irmão Jean Filipe Ele colocou Perdoar Perdoar Perder no ar Deixar ir embora Ou liberar Glória a Deus A irmã Berenice Corrêa Diz assim Aqui Ah ela apagou ali Quem criou um filho Só vai conseguir perdoar Quando conhecer O amor de Jesus A irmã Edenise Falta de perdão Nos leva a auto Rejeição Parece um ciclo É bem difícil De sair Porque tu começa assim Tu acha que tu não é digno De nada Exatamente Tu não consegue sair Daquela redoma Sim Aqui a irmã Berenice diz Não é fácil Conseguir se perdoar Sem o amor de Jesus Com Jesus Sim nós nos perdoamos É verdade Aqui também Aqui até Irmão Jorge De Wolf Glória a Deus Irmão Jorge Está conosco Glórias a Deus Acho que os comentários mais Tu viu algum outro aí Não Acho que são esses Não Acho que são esses aí Eu 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 Achei interessante pontuar Esse do irmão Gia Felipe Deus abençoe Irmão Gia Felipe Sua família De onde eles são Eles estão sempre conosco Vou chegar lá Vou te avisar Vou te dar notícias Já diz de onde é que é E não só o irmão Gia Felipe Demais irmãos Obreiros Membros lá da congregação Parque da Matriz Oh Parque da Matriz A Mataninha conhece lá O Parque da Matriz Congreguei Eu congreguei no Jardim Conquista Mas visitava lá O Parque da Matriz É a segunda maior igreja De Cachoeirinha Onde o nosso irmão Aqui o irmão Jonathan Está de encarregado Pastoreando lá A igreja é uma igreja maravilhosa Então quero Saudar os nossos irmãos Nossos companheiros lá Da obra de Deus Que estão aí também Mas achei interessante Essa observação Do irmão Gia Felipe Que é obreiro nosso Lá na congregação E ele Ele mostra ali então Que o perdão O que que ele é Ele faz ali Uma conjunção ali De duas expressões Provavelmente vindo do latim ali Que é Deixar voar Que é liberar Liberar Então se a gente Não libera o perdão Quem é Quem é o mais prejudicado Por isso Somos nós Que somos os mais prejudicados Porque Nós nos tornamos Escravos No território emocional Né Nós Vamos nos escravizar O maior prejudicado Com a falta de perdão Né Então aqui Especificamente Sobre o alto perdão Quando nós Não nos perdoamos Né Que é o tema Aqui do nosso programa Nós nos tornamos escravos Escravos emocionais Escravos emocionais Que Nos aprisionam Espiritualmente Porque né Reiterando Esse ponto Que eu achei Primordial Aqui no nosso programa É chave Né Da questão de Judas Quando ele não se perdoou Ele Estabeleceu Uma barreira Um bloqueio Para o perdão De Deus Também na sua vida Ele não permitiu-se Ao arrependimento E deixar Deus o perdoar Genuinamente Oh aleluia Glória a Jesus Então assim A gente se torna escravo A gente Né Fica na mesma condição De pecador Rodando Fica ali Né A irmã A irmã Colocou aqui Né Pontuou Essa questão Que é um ciclo Né Se torna um ciclo Então Essa questão É bem importante Nós sabemos Que se perdoar É também Se libertar Né Poder se sentir livre Né Do erro Do pecado Né De algo que nós Temos cometido E tenha Então Né Estabelecido Animosidade Com Deus Conosco Mesmo Enfim Eu estava lendo A gente deu uma estudada Também em outros pontos Para ver O que que A parte científica Fala sobre isso A gente vai pela palavra Mas também traz a base Científica Também Sim Exatamente E eu estava lendo Algo que eu achei Muito interessante Que diz assim É importante lembrar Que aprender a se perdoar Não é um processo De tamanho único É delicado Já que envolve Todo um procedimento De introspecção Onde é necessário Uma análise íntima Para tomar Para tornar Consciente Todas as experiências Vivenciadas Forte isso Né Forte Tu tem que ir lá Dentro do teu eu Exatamente Para poder puxar Só que o problema É que quando tu vai puxar Dói E aí como dói Tu já nem continua Tu vai puxar Eu preciso perdoar Eu preciso me perdoar Porque eu fiz isso Porque hoje O que eu estou passando É consequência De uma escolha Que eu fiz E hoje eu vejo Outras pessoas Sofrendo por causa De uma escolha Que eu fiz Ou Eu perdi um filho Por causa de uma escolha Que eu fiz Ou meu filho Está desviado Por causa de uma escolha Que eu fiz E isso gera Uma dor tão grande Tão grande Que quando tu Vai fazer Essa autoanálise Tu não consegue Porque a dor é maior Porque o diabo Ele se aproveita Desse momento Para Te fuzilar E dói E o que não se percebe É Que isso só Maximiza mais O teu sofrimento Exatamente Porque Há dois caminhos Pelo menos Nessa circunstância Tá O De ficar vivendo Essa dor E Cada vez mais Ampliar ela Por não dar espaço Ao perdão Ou Nós Vivemos a dor De resgatar Isso lá E arrancar De dentro De nós E Deixar A vida Continuar Porque o que Vai ser melhor Nós Ficarmos ali Remoendo O problema Ou Nós Nos libertarmos Dele Deixar Que o problema Fique para o passado Isso A gente fala Sim Irmã Tainé Claro que Nós sabemos Que as pessoas Que vivem Isso na prática Talvez Se estão nos ouvindo Ou vão ouvir Esse programa Ou ouvir Alguém Dizendo isso Vão nos questionar Dizendo Para ti é fácil Porque tu não está sentindo O que eu estou sentindo Mas certamente Tu tem as dores Tu já sentiu Sim Deus já trabalhou Em sentir Claro Por isso que tu estás aqui Por isso que tu foi convidado Exatamente Mas e mesmo que eu não tivesse Irmã Tainé Existe algo Chamado empatia O que que é isso? Saber Sentir A dor do outro É nós sabemos Sentir a dor do outro É por mais que eu não tenha Experenciado isso Na prática Na minha vida Eu Buscar de todas as formas Com todas as minhas forças Em algum momento Sentir o que essa pessoa Ela sente Com essa dor É procurar viver Me colocar no lugar Dessa pessoa Para que eu possa ajudá-la De fato E não ficar julgando Apontando Dizendo Não, mas tu não te perdoa Porque tu é fraco Não, mas tu não te perdoa Porque tu não deixou Deus te perdoar Porque tu não é crente de verdade É, porque tu não é espiritual Tu não é crente Tu não lê a Bíblia Tu não ora Não tá rejuando o suficiente Claro que é Claro que tem, né Correlação com a nossa vida espiritual Bom, se eu estou próximo de Deus Eu não tô sozinho Claro Né É óbvio que tem relação com a oração Óbvio que tem relação com o meu Com o meu relacionamento A minha comunhão com Deus Não há dúvidas disso Mas Quando O ouvinte tá ali E aponta isso Era a mesma coisa que Jó sofreu Olha o que tava sofrendo Jó Olha o que tava sofrendo ele E o que que ele tinha? Ele tinha os seus Amigos Amigos Que estavam ali pra julgar ele Mas ele tava Ele tava Em plena comunhão com Deus Tava acontecendo aquilo com ele Justamente porque Deus Estava Fazendo com que aquilo acontecesse Havia uma permissão de Deus Pra que aquilo acontecesse Na vida do Do homem de Deus Mas O problema é quando surgem pessoas Que aí são os agentes externos Que ficam dizendo É mas Tu sabe né Que tu errou Mãe tu fez isso Mãe E a culpa é tua Agora eu tô passando por isso Aqui ó A Elaine Que é nossa Nossa irmã lá de São Leopoldo Ela colocou aqui ó Essa ação de culpar os pais Por não terem criado Da maneira correta É uma grande arma de satanás Para que os pais de fato Se culpem por isso Mas na maioria das vezes Não é por causa disso Que os filhos se perdem Mas por rebeldia mesmo Questão de escolha né A pessoa escolheu aquilo ali Nós claro O pai e a mãe Procura fazer o máximo que pode Óbvio Só que o filho vai ter direito Às escolhas dele O pastor Humberto Um dia pregou uma mensagem E eu creio que deve ter No canal oficial Que as coisas são como são Mas não determinam o que será Essa mensagem mudou a minha vida Não interessa a maneira Que tu foi criado Não importa Não importa o que tu passou O que importa É o teu posicionamento A partir daquilo ali Exatamente Ponto Acabou Eu preguei num culto Ali na área de Cachoeirinha Na congregação Canarinho Agora Sábado E eu preguei Falando sobre Manoá E a sua esposa A Bíblia nem cita o nome Da esposa de Manoá Que eram Os pais De sanção E a Bíblia diz Que o anjo de Deus Se apresentou Para a mulher de Manoá E deu instruções De como seria A criação de sanção E depois Quando Manoá O pai de sanção Foi buscar Em Deus Quais eram As estratégias Quais eram Os critérios Para a criação de sanção O anjo de Deus Explicou tudo Para Manoá E olha que interessante Isso irmã Eles fizeram Tudo o que Deus Diz que era para eles fazerem A Bíblia mostra Que eles fizeram O que Deus Diz que era para eles fazerem Eles cumpriram A missão E a gente conhece A história do sanção Que mesmo os pais Tendo feito O que era para ter sido feito E o que ele fez Por meio do livre-arbítrio E isso é importante Nós não podemos Se o próprio Deus Respeita isso em nós Nos dá Ou melhor dizendo A condição E respeita Que nós tomemos As nossas próprias decisões Criando então Os caminhos alternativos Fora do plano ideal De ele Porém Nós somos responsáveis Pelas nossas decisões Qualquer drogadito Eu não posso culpar A minha bisavó A minha avó A minha mãe O meu pai Os meus irmãos Por eu um dia Ter experimentado maconha Numa festa Que aconteceu lá na cidade Que eu lembro até hoje O primeiro dia Que eu coloquei Um cigarro de maconha Na minha boca Eu não posso culpar eles Eles não estavam lá Claro que Mas tu sabia Que aquilo era errado Sabia que era errado Sabia A parte de tu aprender Que aquilo era errado Sim, exatamente Tu olhou para a hora Agora E eu pensei assim Olha Não vai dar tempo De falar tudo É, talvez O que que tu Não sei se tem disponibilidade De voltar em uma outra Segunda-feira Sim, tem Claro Próxima segunda-feira Teria disponibilidade Não sei se é segunda-feira Que vem Que eu tô Eu tô sem a escala Aqui no momento Mas eu acredito Que É dia 16 Deixa eu dar uma olhadinha É dia 16 Mas você Se você quer aí Uma 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 parte 2 Aí a gente estende Mais um pouquinho Agora Esses assuntos Porque senão A gente não vai conseguir Não tem como Mas pode ir falando Enquanto eu procuro aqui Então o que eu estava dizendo Era com relação A essa questão De nós não podemos Controlar a decisão Do outro Eu não posso culpar Embora Embora Isso é importante A gente destacar Que embora Não houvesse Uma estrutura familiar E aí é um outro É um outro tema A família Não tem estrutura Não é uma família Que tem princípios Não é uma família Que serve a Deus Então existem Uma série de fatores Dentro do desenvolvimento Daquele indivíduo Na família Que eles vão se tornar Posteriormente Predispositores Haverá uma predisposição Para que O Fulano O ciclano Seja Um Dependente químico Haverá Mas isso também É muito circunstancial Porque pode ser Que isso não aconteça Existe uma Inferência Existe Uma Influência Do ambiente Familiar Que vai Vamos dizer Permitir Que O erro Que o pecado Que a dependência química Entre Dentro Dessa Configuração familiar Vai haver ali Um espaço Uma brecha Mas nós Não podemos Nos culpar E é interessante Que mesmo que haja Culpa Vamos Conjecturar A culpa Em Um pai Uma mãe Não vamos falar Que Existem dois aspectos Aqueles que tem culpa Aqueles que não tem culpa Culpa Indireta Não é uma culpa direta Não foi o pai que pegou O cigarro de maconha Que pegou A peteca de cocaína De crack Largou na boca do filho Mas é uma culpa indireta Pela que? Pela ausência Pela passividade Não foi presente Na vida daquele filho Existe Claro Existe É uma culpabilidade Indireta Mas vamos supor Então que exista Essa culpa Eu não posso Fixar A minha Energia emocional Em cima daquilo Eu vou precisar Permitir Que Deus Me 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 conscientize De que eu Não sou aquilo Que eu não preciso Ficar sofrendo Com aquilo Que eu posso Muito mais que isso Que eu tenho A minha disposição O perdão Senão Nós fizemos O que A Bíblia nos mostra Que é Calcar os pés No sangue de Jesus Nós desconsideramos Que o sangue de Jesus Tem poder Olha isso Forte Nós desconsideramos A Bíblia diz que Nós calcamos os pés O sangue do filho de Deus Meu Deus Quando nós não Damos a verdadeira Ênfase a isso Ou seja Nós estamos Desconsiderando O poder que há No Calvário Nós estamos Desconsiderando Que Jesus Ele Suou gotas De sangue Lá No jardim Do Getsemane Por causa da angústia Irmã Tainé Preste atenção Nisso aqui É fundamental Querido Participante Aqui do programa Quando Jesus Estava no jardim De Getsemane Naquele estado De angústia Incomum Sobrenatural Ele suava gotas De sangue E o único que registra Isso é o Lucas Que era médico Registra então O fenômeno Da hematidrose Jesus não estava Suando gotas De sangue Num estado De angústia Fora do comum Porque ele estava Com medo da cruz Não Pedro foi crucificado De cabeça para baixo Se a gente não vê Sofrimento de Pedro Se nós formos Comprar ali Na ramo da videira Os mártires Do coliseu Nós não vamos ver Eles iam Sorrindo Irmã Tainé Eles iam glorificando Para a cruz Jesus não estava Suando gotas De sangue Não estava ali Dizendo para o pai Pai Se queres Passa de mim Esse cálice Não seja porém Feita a minha vontade Mas a tua Jesus não estava Dizendo para o pai Que não queria ir Para a cruz Jesus estava Pedindo que o cálice Se nós formos olhar Salmos 75 8 Jeremias 25 12 Nós vamos encontrar Que cálice era esse Que cálice era esse O cálice da ira de Deus Que era para o pecador Que era para o ímpio Aleluia Era para aquele que Havia errado diante de Deus E não havia se perdoado Que não havia recebido O perdão de Deus Era o cálice da ira de Deus Que era para a humanidade Ímpia Para mim Para ti Para nós Que estamos aqui Ouvindo e assistindo Esse programa Jesus estava dizendo Que ele estava Recioso De tomar o cálice Da ira de Deus Que era para o pecador Porque na cruz Nós vamos ver Que Jesus Ao clamar Antes de expirar De falecer Ele chama Deus De Deus Não chama de pai Ele diz Eloi, Eloi La massa bactânica Que quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Veja Que Deus Ele abandonou A paternidade divina Para assumir A posição de juiz Sobre seu filho Ele julgou Os meus pecados Os pecados da humanidade No seu próprio filho Aleluia E aí Quando eu não me perdoo Quando eu digo Não, eu não mereço Esse perdão Não, o que eu fiz É imperdoável Nós estamos Desconsiderando O sofrimento Do nosso senhor Naquela cruz Nós estamos dizendo Que não havia valor No ato De se crucificar Por nós De se tornar maldito No madeiro De tomar o cálice Da ira de Deus Que era pra mim Que era pra você Nós estamos Desconsiderando E calcando os pés No sangue Do filho de Deus Meu Deus Então nós precisamos Nos perdoar Nós precisamos Abrir mão Da nossa soberba Irmã Da nosso orgulho De dizer que nós Não podemos ser perdoados Nós estamos Criando uma barreira Diante de Deus Criando uma barreira Diante de Deus Para nós sermos perdoados Glória Jesus Que tremendo Isso Mãe Jonathan Nós tivemos Uma consagração Geral Com o evangelismo No sábado Lá na área Bom Jesus E lá nós combinamos Que Faltando 10 minutos Para encerrar o programa Nós faríamos A leitura do chat E poderíamos orar Com os nossos Ouvintes Então agora Faltam 11 minutos E no final Irmã Valquíria No final Ao invés de tu Colocar a thumb Nós vamos deixar As contas Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Na tela Para você Que quiser contribuir Com o trabalho Do Ombro Amigo Restaurando Vidas E por que Que eu cortei O assunto assim Para você ficar Com gostinho De quero mais Não sei se o irmão Jonathan Poder voltar Na segunda-feira Que vem Não sei se o irmão Pode voltar Na segunda-feira Que vem Já fica o convite Para termos A parte 2 Do Você Já Se Perdoou Amém Podemos deixar Para a semana que vem Nós falarmos Sobre as consequências Os prejuízos Na saúde E tem Muitos Existem doenças Patologias Que se desenvolvem Por causa Da falta de perdão Então existem Diversos Transtornos Doenças Psicosomáticas Por causa Da falta De liberar Esse perdão Inclusive Eu conheço Bastante gente E uma pessoa Com quem a gente Estava ajudando Uma irmã Ela tinha Traído o esposo E aí o esposo Aceitou ela de volta Só que eles Não conseguiam Se acertar Porque ela Não conseguia Se perdoar Isso é uma coisa Que acontece também E isso é terrível Terrível E aí ficava Aquela luta Aquela guerra E mesmo ele orando Jejuando Ela não conseguia Se perdoar E quando eu Conversei com ela Eu disse Irmã Mas Jesus Já pagou o preço Ela dizia assim Não Tairi Mas eu não mereço Tairi Eu não mereço Olha só o que eu fiz Com a minha família Pô tua família Tá aí Tá aí Acabando Porque são situações Que nós podemos abordar também Com certeza Na semana que vem Claro E assim interessante aqui É uma frase da irmã Berenice A Berenice Ela Diz que uma vez Ela leu uma frase Que dizia Perdoar é dar direito Do outro ser feliz Então vamos Adaptar essa frase Pro nosso programa de hoje Perdoar É dar o direito A si mesmo De ser feliz De viver o projeto De Deus Quando a gente se auto-perdoa A gente está dando Para nós mesmos O direito De sermos felizes Essa irmã Ela se culpava Tanto pelo erro dela Que ela não conseguia Ser feliz Com o esposo dela Não conseguia Continuar Para quem Nós estamos aí Com 59 pessoas Ouvindo Uma coisa que é interessante A gente pode fazer Se daqui a pouco Alguém Que está aí assistindo Ou conhece Uma pessoa Que vive essa situação A gente pode fazer Aqui um estudo de caso Semana que vem Claro Então por exemplo A pessoa não precisa Se identificar Pode ser anônimo Manda um whatsapp Manda um e-mail Pode mandar para mim Eu vou mandar aqui Vou deixar o meu A pessoa não precisa Se identificar Mas a gente faz Um estudo de caso De uma ou duas pessoas Essa é uma possibilidade Que nós temos E nós auxiliarmos aqui Ao vivo Alguém que tem Uma necessidade quanto a isso Sem citar o nome da pessoa Sem citar o nome Anonimamente Então se alguém Quiser Entender essa situação Trazer coisas Que está sentindo Para a gente poder Fazer um estudo de caso Claro que não vai ser Um estudo de caso Amplo Sem muitos Aspectos Diagnósticos Mas a gente vai poder Abordar esse assunto Com maior especificidade Eu creio que vai ser benço Então abrimos Essa oportunidade Deixei meu telefone Aqui no chat Você pode aí 98 Mandar só o whatsapp Não adianta ligar Porque eu não atendo Não atendo ligações Então pode mandar Um whatsapp 984-785-948 Tá Aqui a irmã A irmã Edenise Ela botou Irmão Então o suicídio É uma autopunição Pode vir da falta De se perdoar Pode sim Com certeza Irmã Edenise É uma maneira Da pessoa se punir Existem alguns fatores Claro Suicídio pode estar Relacionado Com o desejo Da pessoa Acabar com o seu sofrimento E pode ser Por diversos outros Sofrimentos psíquicos Mas há sim Uma correlação Com a culpa E o suicídio Então isso é um outro É um outro tema Então irmã Edenise Pode ser o motivo Se suicidar Pode estar relacionado A culpa Mas não Isoladamente Então São vários fatores Que levam a suicídio Tentativa de suicídio De ação suicida Mas a culpa Pode ser considerada Uma delas Amém Nós vamos orar agora Pedir pro Pastor Jonathan Glória a Jesus Nosso querido Irmão Jonathan Fazer essa oração E Abençoar as pessoas Que estão ouvindo E não esqueça De compartilhar Esse link Se você se identificou Conhece Alguém que passa por isso Compartilhe o link É muito importante Você pode estar salvando Uma alma Com certeza Imagina só Imagina só A pessoa não consegue Se perdoar Pode estar ajudando Uma pessoa A mudar de vida Não é pra Porque a gente Não ganha nada Paga gasolina No teu bolso Trabalho totalmente Voluntário Nem oferta pra gasolina Tem Nem oferta pra gasolina Tem Estamos aqui Com amor Por amor mesmo Que a gente sabe Da importância Desses programas E Deste trabalho Que é desenvolvido Pelo Ombro Amigo Então Nos fazemos Porque amamos Então assim Ninguém está ganhando Nada O canal Também Ele não é Monetizado Então assim Ninguém vai ganhar Nada com você Compartilhando este link Quem vai ganhar É você É Exatamente Quem vai ganhar Porque daí Naquele dia Isso é uma coisa Que eu gravo bastante Naquele dia Tu já pensou Chegar lá Irmão Jonathan E assim Não Esse daqui Está aqui Porque ele recebeu Um link Que tu mandou E Deus Mudou a vida Daquela pessoa E aquela pessoa Conseguiu ser salvo Exatamente O tempo está acabando Mas eu lembro De um dia De um dia Quando eu era Funcionário aqui Da sede Nós estávamos Devocional O pastor Silvio Ele trouxe Uma observação Que me marcou Ele disse assim Ele referenciando Então o texto do bíblico Que Jesus disse Que nós faríamos Coisas maiores Do que ele fez E ele disse assim Jesus não tinha Uma ferramenta Que poderia enviar Uma mensagem Aqui do Brasil Lá para a África Então nós temos Hoje o poder De ganhar uma alma Porque a tecnologia Ela veio Para prejudicar As relações Ela veio Para destruir Os relacionamentos Interpessoais A família Casamentos A juventude Veio Mas nós podemos Usá-la Em favor do evangelho E aí ele disse assim Então nós temos O que Jesus não tinha Lá naquela época Que é o poder De fazer missão De onde nós estamos Então você tem O poder de fazer Missão De cumprir A obra De Deus Na sua vida Sem precisar Nem sair Do seu lar Hoje Hoje Isso não é Regra Mas é uma Possibilidade Que nós temos Exatamente Então irmão Valquíria Quando for encerrar Irmã Deixa na tela As contas Bancárias Do Ombro Amigo Restaurando Vidas Se você quiser Contribuir Com este trabalho Nós temos Um centro De recuperação Para construir E na quarta-feira No programa Das 18 horas E 30 minutos Se Deus permitir Nós vamos trazer Fotos do terreno Inclusive uma imagem Aérea do nosso terreno Glória a Jesus Aleluia Então Irmão pode orar Por favor É que assim O irmão de orata Trabalhava aqui com a gente Então É meio estranho Chamar de pastor Não, não Mas eu sou pastor Lá na congregação Aqui eu sou o irmão de orata Nosso querido Irmão de orata Glória a Jesus Pode orar então Amém Jesus Jesus Em tua presença Nós te glorificamos Nós te bendizemos Nós oramos Pela vida Daqueles que estão aqui Senhor Online Assistindo esse programa Oramos por aqueles Que não estão aqui Senhor Mas também precisam Deste genuíno Perdão A si mesmo Que precisam Se auto-perdoar Parar Senhor De sofrer com a culpa Que o Senhor Os ajude Senhor Famílias que estão Hoje sofrendo E mergulhadas Senhor No pecado Porque não conseguem Olhar Para o perdão Que vem de ti Oh Deus Nós cremos No teu poder Nós cremos Na tua palavra Nós cremos Senhor Que tu és poderoso Para hoje Acessar esse coração Que está Senhor Que está endurecido Esse coração Meu Deus Que por meio Daquilo que foi falado Aqui se quebrantou Mas ainda Não tomou Uma decisão Pai Que por meio Do teu espírito O Senhor Que o Senhor O Jonathan O Jonathan O Jonathan Falou Que você Que quem sabe Passa por isso Ou Ou conhece Alguém que passa Por isso Pode entrar em contato Conosco Passa ali O número Do WhatsApp Pede para a pessoa Mandar a questão Ou alguma pergunta Que queira fazer Não precisa se identificar Nós não vamos citar O teu nome Fica tranquilo E semana que vem Eu já vou ser Oficialmente psicólogo Oficialmente psicólogo Olha só Então daí Eu posso realmente Tenho aptidão Para isso Glória a Jesus Formalmente Hoje ele não trouxe A esposa e as filhas Estão lá no carro Elas estão sempre comigo Estão lá no carro Elas estão sempre comigo Por que não trouxe junto É porque O convite foi específico Então a gente não Não quis desobedecer Mas elas estão aí comigo Glória a Jesus As nossas irmãzinhas Amém Elas participaram De um programa aqui O Restauração Trazendo um testemunho lindo Foi lindo Foi lindo Foi tremendo Deus é bom Então nós temos aí Mais um minuto Vamos encerrar Essa programação Agradecer a tua disponibilidade Porque não é fácil Amém Só misericórdia de Deus É só ela Só misericórdia de Deus É a causa de não sermos consumidos Glória a Jesus E na segunda-feira que vem Então Às 18 horas e 30 minutos Permitindo Deus Estaremos aqui E quarta-feira Às 8 horas da manhã Tem programa também Do Ombro Amigo Restaurando Vidas E às 18 horas e 30 também Então você não pode perder Não esqueça de compartilhar E de deixar o seu like É muito importante o like também Porque daí o próprio YouTube Recomenda a programação Para os outros ouvintes Então vamos encerrar Vamos encerrar então Com paz Oração E união Deus abençoe Amém Aleluia Ele é o teu coração Ele é o amigo mais certo Nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Quando estás sozinho Ele é o caminho Ele é a vida É a verdade É o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho